No caso do Brasil, dá muita satisfação contar com a presença do secretário de Aviação Civil e do representante da Casa Civil. É uma evidência de que o governo brasileiro dispensa o tratamento desse assunto, a questão da possível binacionalização do aeroporto de Rivera, a mais alta prioridade. Para mim, pessoalmente, é um prazer estar em Rivera pela primeira vez. O governo brasileiro conta, em Montevideo, com três missões diplomáticas, a Embaixada do Brasil, a missão permanente junto à Alade, ao Mercosul e o Consulado-Geral. E na fronteira, nós contamos com quatro representações diplomáticas, sendo que aqui em Rivera nós contamos com um consulado-geral chefiado por embaixador. Minha primeira vez está sendo espetacular, não tinha ideia de que Rivera é um polo de desenvolvimento extremamente organizada, contando com infraestrutura e outros confortos, outras comodidades, que eu tenho certeza, como reza a tradição diplomática entre Brasil e Uruguai, pode ser muito bem aproveitada e servir de exemplo para o outro lado da fronteira, do lado brasileiro. As relações diplomáticas entre o Brasil e o Uruguai são tradicionalmente exemplares. E mais, elas podem ser consideradas paradigmáticas, ou seja, elas podem servir de exemplo para outras relações, tanto do Brasil como do Uruguai, com outros países da região. E eu posso garantir aos senhores e às senhoras que, nessa equação, a questão fronteiriça, a cooperação fronteiriça é fundamental. E, como já foi dito aqui, obviamente, essa relação que já é tão boa, já é considerada tão exemplar, vai ser ainda melhor se nós pudermos contar com uma interconexão aérea ainda mais eficiente por meio dessa possível binacionalização desse aeroporto. Portanto, eu gostaria de, mais uma vez, manifestar total satisfação com essa iniciativa. O envolvimento dos diferentes poderes, no caso do Brasil, governo federal, governo estadual, governo municipal, e, sobretudo, apostar que os resultados dos trabalhos que já começaram hoje e continuam amanhã, serão os mais positivos no sentido de reforçarem ainda mais as nossas excelentes relações bilaterais. Obrigado. 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 E aí